Ok, portanto, Tavern Brawl desta semana, como é que funciona? Tens um deck de Rogue, e o deck de Rogue tem spells todos ou calhas. E sempre que jogas um spell, faz-se chamar um minion que custa o mesmo que o spell. Vivo a RNG. E vivo a RNGesus. E logo aqui um bom spell de animal. Ah, pera, ok, espécie. Já sei o que é que é. Os meus já foram todos. Eu tenho o shatter do mage, se eu alguma vez vou congelar alguma merda, não vou congelar nunca nada. Olha, tens uma cena para congelar. Podes mudar a mim, se quiseres. Eu tenho que ouvir o Walter, meu. Estás a usar? Shut the hell up! Basicamente. Começar o jogo em força. Ok. Comece bem. Comece bastante bem o jogo. Eu aqui para cá se estou na dúvida, o que é que seria melhor fazer? Portanto, não sabendo a tua mão, será que, estatisticamente, era melhor eu deixar esta viva a 1 e ter 3 criaturas? Ou se era melhor eu matar a 2-2 e ficar com a outra... O que é esta merda? Ah. E ficar com a outra full HP. Mas realmente não... Nem sei. Aqui é um turno um bocadinho lento, mas... Puto, faz aí 2 spells. Ah! É, puto, esse spell é muito forte. É, puto, esse spell é muito forte. É, puto, esse spell é muito bom. Mas vai ser interessante quando vires, se depois vires o vídeo, sob a minha perspetiva, vai ser interessante ver-se tipo as decisões que eu estava a fazer, estás a ver? Não, 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 não. Hihihi Ah, puto, é tão Lorwalker Tshou. Isto copia, copia Secret. Se eu agora jogasse um Secret, tu ganhavas uma cópia, não? Copia todos os spells. Até, mas assim ficas a saber, qual é que é o Secret? Exatamente Interessante O Lorwalker Tshou, aqui, é super forte nesta Ave de Brawl, meu. Eu vou ser a tua verdura! Haha Ah, ok. Por que é assim, Cazep? Estás-te a rir? Também estás na merda! Portanto, não é assim que o merda! É que estás na merda igual a mim! Tau! Mão cheia! Mamá aí! Mamá aí agora! Pô, serve a drawer é fixe, se conseguís encher o board. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Bom minion que tu ganhaste! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Ah, eu acho que tinha ido ao Undercity Husker. Só porque, só porque não ganhava uma carta. Porque, acho... E é mesmo, é mesmo útil! De cada jogador saca um minion da mão! Pau! Ok! Ok! Até vá! Tens 8 cartas, né? Tens 9! Fazer isto... Fazer isto... É que essa merda se foda! Ganha... Ganha lá essa merda! Está-se bem! Não há... Não há stress! Outro... Outro spell útil! Estás a ver? Bem, agora tenho... Não podes... É... É, man! Esse spell é bom! Não há... Quero ver! Agora tenho! Ai... Ai ai! O que é que aí vai? Ok! Ok! Não é... Não é problema! Vamos fazer isto... Vamos fazer isto! Vamos fazer isto! Bora lá! Tens fodido! Tens fodido! Ah! Ah, isso está a ganhar a vida. Estava a me esquecer desse fato crucial. A gente não quer que fique chateado comigo, está bem? Mas eu não quero que fiques chateado comigo, está bem? Portanto, vamos matar isto. Esta merda faz. Vamos matar isto. Uh oh! Retard alert! Retard alert, classe! Vem, você! Você vai ter que sentar na caixa de dança! Porquê que não? Porquê que não eslifa? Porque joga bem, put! E não repara... Put! É a tua chance! É a tua chance de eu ser punished! Ok, everything is awesome! Ok, já foi! É que eu não me lembro! Estava a pé... Ok, tenho a limpar aquelas criaturas dele e tal... É, put! Não acredito que vou perder por causa dessa merda, foda-se! Tentei a sangue, não vou perder por causa dessa merda! Eu gosto de sangue! Eu gosto de sangue! Ok, agora agora eu não tinha Lethal, agora eu tenho a certeza! Estás a ver se há algum charger? Um tonto, um tonto, acho que para ir com o que custa a 4 é o mais comum Ah, olha, esse também é bom Ah, ai tão bom Ai tão bom Ahahahahahah Gostinho 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 Devo dar a Puma para o Blast no score É pá, para o Blast não mas, mas... Fireball sim Vamos ver? Sá algum charge? Não Ok Boa sorte Boa sorte mate Ah não acredito Tens lethal Tens dez 10, tens 16, ok, mais um do Iropaw, tens 17, ok, preciso fazer um dano à minha cara. Não, já está. Ah, não! Punished! Punished! Estás a ver, puto, é assim que eu estou a subir de rank, é fazer estas pro plays. Quê? 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 Quê que?